Então, pessoal, estamos aqui numa comida coletiva da comunidade ao Prato da Dota. É uma maravilha. Eu vou filmar aqui, ó. A Judy. A Judy está ajudando a preparar a comida. Aqui, ó. A amiga dela, a Diana. Oi, Diana. Você pode filmar. Você pode filmar. É uma boa. O que é a sua nome? Essa é a Judy. Você pode filmar. Você pode filmar. Você está aqui? É, over aqui. Maurício. Oi. 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 Eu vim vim vim. Eu vim 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 vim. Você é o que? É, o que? É importante que eu vim. Esta é a co-housing em Boston, New Boston City, Children. Então, pessoal, isto aqui é uma comunidade de cidade. Nós estamos tendo agora uma refeição na cozinha coletiva. Aqui é o espaço todo, ok? Então tá bom. Tchau.